O pelotão de estudadores é comandado pelo tenente, primeiro tenente Arthur Martins. O pelotão de estudantes é comandos. Viatura Leopar 1x1, desfila nesse momento a viatura Leopar 1x1, cuja tem sua origem do Exército Alemão, e integra as frações do pelotão CC do Exército Brasileiro, desde os anos de 1998. Sua principal característica se encontra no binômio, proteção grindada e potência de fogo, notada de um pão de 105 milímetros. Entre duas tentadoras magras, tem a capacidade de equipamento de 55 munições, e ganhando 105, 5.500 munições de 762, 16 granadas movidas, e 4 gramadas de granadas de mão. Viatura Leopar 1x1, desfila nesse momento a viatura Leopar 1x1, desfila nesse momento a viatura Leopar 1x1, desfila esse momento. Na frente da esquina, neste momento, a viatura blindada de transporte pessoal, PPTPs, M113, em um dos Estados Unidos da América, é uma das plataformas de guerra utilizadas por transporte brasileiros, usadas, ágil, rústico-possuz, com o nome da espalma-lomentadora, 50. Viatura 570. São derivadas da viatura M113A2, são utilizadas pela Força Terrestre. Elas possuem design parecido, mas viaturas são um posto de comando. Dispõe de letra-top internos adaptados, com o teto mais alto, permitindo acompanhar melhor os militares internamente. A guarnição é composta por cinco militares. O M577 possui a barraca, que pode ser estendida quando o veículo está parado. A partir da retaguarda viatura, oferecendo o maior espaço de trabalho, adicional para a equipe de comando. Desfile motorizado. Viatura Ribon. Portada modular pesada Ribon. E é um meio de transposição de grande capacidade operacional. Sua simplicidade e capacidade de suporte, que confere imensurável o valor do que há de operações. Seus módulos são conectados continuamente com uma ponte de até 100 metros, tendo assim meios contínuos de transposição. E também pode ser formada, portada com sua equipagem, capazes de transportar viaturas e blindados de até 60 toneladas. O desfile motorizado da 13ª Companhia de Comunicações Mecanizada, Companhia Praça Forte de Caxias, é assim construído. Sendo a frente. Uma viatura 3 quartos de tonelada, Land Rover 110, equipada com equipamento rádio Falcon. Uma viatura 3 quartos de tonelada, Marroá, equipada com equipamento rádio AESA. Sendo a frente. Um caminhão de 5 toneladas Worker, utilizado para o transporte pessoal. Um caminhão de 5 toneladas Worker, utilizado para o transporte pessoal.